Mensagens chegando já por aqui, as mensagens que na verdade não são pra mim, são pra ele. É de o H do Michael Raulino, que tá aqui do meu ladinho, pra tirar suas dúvidas relacionadas a direito de família. Pode continuar mandando pro nosso WhatsApp, 489-9608-7554. Manda a sua dúvida que eu passo pra ele a partir de agora. Marco, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, querido. Tudo bem, querido? Primeira pergunta é a seguinte, eu trabalhei numa empresa terceirizada por três anos, na verdade aqui não é tão direito de família, mas enfim, vamos lá. Por três anos e meio, ela perdeu o contrato para uma outra empresa. Eu pedi as contas, mas o que eu tinha pra receber, eu não recebi. Já coloquei no advogado, isso faz dois anos, será que eu posso entrar com uma nova ação contra o condomínio pra ver se eu consigo? Era um condomínio, né? Entendi, ela era terceirizada num condomínio, a empresa não pagou e achou que o condomínio ia pagar. Olha, seria até possível, mas se já tem demanda, tem que ver o que aconteceu nesse processo de trabalho. E assim, depois que termina o vínculo do trabalho, você tem dois anos pra processar. Se esses dois anos já passaram, decaiu o seu direito, daí não tem nem como processar mais o condomínio. Dois anos? Dois anos só. Eu terminei, eu fui demitido. Hoje, tem dois anos pra processar e cobrar os cinco atrasados, os cinco anos pra trás. Passou dois anos. Passou dois anos, decai, daí a ação já era. Então, aqui nesse caso, provavelmente já passou o tempo, né? Porque ela já tá dizendo dois anos aqui. É, tem que correr atrás pra ver o que aconteceu com a ação. Aham. Não adianta ligar, gente, que não tem como atender. Manda mensagenzinha, digita, não é mensagem de áudio. Olha, vamos lá, então. Próxima pergunta. Meu ex-marido quase não pega meu filho. Como ele pode ser penalizado por isso? Não pode, não tem como penalizar especificamente. A pena dele vai ser perder o contato com o filho, tá? A gente não tem como obrigar ninguém a visitar ninguém, ninguém a amar ninguém, né? Cuidar de ninguém. O que você pode exigir é só a pensão, lamentavelmente. Muito bem. O que precisa pra anular meu casamento? Então, a anulidade do casamento é uma coisa muito específica e muito séria, tá? Assim, tem que saber mais o porquê que você quer anular. Erro de pessoa, algum problema no casal, não conseguiu consumo à noite, há uma infertilidade que você não sabia, tem que consultar um advogado, um advogado especificamente pra saber o que aconteceu. Aconselho, o divórcio é muito mais fácil, né? E são de quase os mesmos efeitos. E pra quem, de repente, casou, faz bem pouco tempo, existe um prazo? Ah, em uma semana, em duas semanas, não faz diferença. Casou, casou. Casou, casou. Mais fácil pedir o divórcio. É, mais fácil pedir o divórcio, exatamente. Porque a anulidade de um negócio jurídico é muito séria. Então, tem que ver qual é a sua situação específica e por que você quer anular. E daí, assim, muito rápido, não tem como responder. Tem que procurar um colega. Maicon, olha a sua pergunta. Tenho HIV há mais de 10 anos, não recebo nenhum benefício. Será que tenho direito? Então, o HIV, ele concede algumas isenções, imposto de renda, às vezes até algum desconto. É porque houve um tempo que o HIV era praticamente mortal, né? Hoje já é tratável, a pessoa trabalha. Então, até pra você se aposentar por invalidez, por exemplo, algumas pessoas conseguiam, não é mais possível. Você pode ter o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Mas ele não é nem em decorrência da doença, é em decorrência das suas condições financeiras, né? Se recebeu menos de um terço, salvo o melhor juiz, um terço ou um sexto de salário mínimo por pessoa da família, pode pedir um salário mínimo, são 12 prestações, não tem décimo terceiro. E ele, inclusive, pode ser vitalício. Vá até o INSS e peça, pelo menos, o Benefício de Prestação Continuada. A gente diz vulgarmente que é o LOAS. Com o HIV, se você está muito doente, né? Porque o HIV por si só não mata, são as doenças que vêm, né? Vá até o INSS e peça o Benefício, tá? Muito possível que você venha receber dependendo da severidade da sua situação. Muito bem. Pode continuar mandando as mensagens pro WhatsApp 48996087554. Mas aí ele vai responder na segunda-feira que vem, que meu tempo acabou. Acabou. Obrigada e até a próxima segunda. Imagina, querido. Obrigada, querido. Deixa eu falar pra vocês que hoje cedo eu recebi uma mensagem. E eu achei a mensagem tão forte, tão realista, que eu fiquei pensando. É o tipo de mensagem que sempre dá uma sacudida na gente, independente do momento que você esteja vivendo. Aí eu fiquei pensando, poxa, se é uma coisa que faz bem, vou compartilhar com as milhares de pessoas que me acompanham de segunda a sexta aqui no Meio Dia Catarina. Vocês. A vida é uma dança. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando um caminho começa, o outro termina. Nada é estático no universo. Tudo se move sem parar e tudo se transforma. Habitue-se a pensar dessa forma. Tudo que chega é bom. Tudo que parte também é a dança da vida. Dança da forma que ela se apresentar. Sem apego ou resistência. Não se apavore com as doenças. Elas são despertadores. Tem a missão de nos acordar. De outra forma, permaneceríamos distraídos com as coisas do mundo material, esquecidos do que viemos fazer nesse planeta. O universo nos mandou aqui para coisas muito mais importantes do que comer, dormir ou pagar contas. Nós viemos para realizar o divino em nós. Toda inércia é um desserviço à obra divina. Há um mundo a ser transformado. E o seu papel é deixá-lo melhor do que você o encontrou. Recursos para isso você tem. Só falta a vontade de servir a Deus, servindo aos homens. Não diga que as pessoas são difíceis e que a convivência entre os seres humanos é impossível. Todos estão se esforçando para cumprir bem a missão que lhes foi confiada. Se você já anda mais firme, tenha paciência com os seus companheiros de jornada. Embora os caminhos sejam diferentes, estamos seguindo todos na mesma direção. Sempre que há impaciência ameaçar a sua boa vontade com o caminhar de um semelhante, faça o exercício da compaixão. Vai ajudá-lo a perceber que, na verdade, ninguém está querendo atrapalhar seu caminho, nem querendo lhe fazer nenhum mal. Está apenas tentando ser feliz, assim como você. Quando nos colocamos no lugar do outro, algo muito mágico acontece dentro de nós. O coração se abre, a generosidade se instala dentro dele. E nasce, a partir daí, algo muito maior acerca do propósito da existência, que é a prática do amor. Quando olhamos uma pessoa com os olhos do coração, percebemos o parentesco de nossas almas. Somos uma só energia e juntos formamos um imenso tecido de luz. Não existem distâncias físicas. A física quântica já provou que tudo é uma ilusão. Estamos ligados a fios invisíveis que nos conectam ao Criador. A minha tristeza contamina o bem-estar do meu vizinho. E a minha alegria contagia uma pessoa lá do outro lado do mundo. É impossível ferir alguém sem ser ferido também. Lembre-se disso. O exercício diário da compaixão nos torna seres humanos de primeira classe. Muito obrigada por sua companhia, por começar mais uma semana juntinha com a gente. E eu te espero amanhã. Uma excelente semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.